Infelizmente, eu deparo direto com isso, as pessoas me questionando várias coisas sobre medição, 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 medição e medição. E na cabeça de muitos profissionais ainda da área de segurança, do trabalho de SST, higiene ocupacional é fazer medição. E não, principalmente porque medição é uma etapa que gasta muito dinheiro, tem um custo elevado e gera pouco resultado. Ela vai te gerar muita informação que você tem que tratar para, aí sim, fazer higiene ocupacional. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post-chat semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Ô, Leandro, depois de mais de 50 episódios já, a gente resolveu voltar um pouco, né? Porque muita gente vem acompanhando a gente agora e está novo nessa área, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre o que é higiene ocupacional, de onde surgiu, como surgiu e também sobre como é o mercado de trabalho. Então, dá uma geral de explicar higiene ocupacional para todo mundo. Ah, show de bola. Isso é muito legal, Rodrigo. A gente completamos um ano de podcast já, então, conteúdos aí com o pessoal. Então, vamos voltar, vamos ensinar um pouquinho, pessoal. Eu acho que a gente vai desmistificar algumas coisas aqui sobre higiene ocupacional com a turma. Ah, bacana. E uma coisa que, assim, eu lembro no meu curso de química, a gente teve pouca aula de história de química, né? De como que surgiu as coisas. E quando a gente teve essas aulas, foi muito interessante. A gente via algumas coisas que não esperava. Sempre tem uma história muito boa por trás, apesar das pessoas meio dores que a gente teve dando essas aulas de história. Mas a Fundacente tem um material muito bom sobre isso. A gente vai disponibilizar quem está no YouTube acompanhando a gente. Vai estar na descrição do vídeo, que vai ter bem mais informação do que a gente ia falar. Quem quiser se aprofundar mais na história do higiene ocupacional. E, Leandro, para começar, o que é higiene ocupacional? Ah, tá. Eu pensei que você já ia me pedir para contar a história. E ferrou, que eu não lembro da história de jeito nenhum. Muitas coisas, mas vamos lá. Essa é a pergunta 3. Pode ficar tranquilo. Ah, então vocês já podem ir respondendo ela direto aí. Então, é o seguinte, gente. Infelizmente, antes de eu responder o que é higiene ocupacional, eu acho que primeiro eu tenho que falar o que não é higiene ocupacional. Porque, infelizmente, eu deparo direto com isso as pessoas me questionando várias coisas sobre medição, 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 medição e medição. E na cabeça de muitos profissionais ainda da área de segurança, do trabalho de SST, higiene ocupacional é fazer medição. E não. E principalmente porque medição é uma etapa que gasta muito dinheiro, tem um custo elevado e gera pouco resultado. Ela vai te gerar muita informação que você tem que tratar para, aí sim, fazer higiene ocupacional. Mas, segundo a BHO, vamos lá na definição da BHO e anota todo mundo que está aqui. Quem quiser fazer a prova de certificação para o higienista ocupacional da BHO tem que saber essa definição de higiene ocupacional. Eu não sei se eu vou lembrar ela ipsis literis, mas está lá no site da BHO também. Mas que é, a higiene ocupacional é a ciência e a arte do gerenciamento das exposições ocupacionais a riscos físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das exposições ocupacionais, visando garantir o bem-estar e também a saúde dos trabalhadores, não se esquecendo da comunidade. Tem um negócio assim, mais ou menos assim. Mas, resumindo, é uma ciência e arte, porque ela que requer muito julgamento profissionais, e a gente faz essa ciência e essa arte por meio de quatro etapas, que é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. O principal, o final dela, o que a gente tem que fazer é controlar as exposições para evitar adoecimentos de trabalhadores. Leandro, quando a gente pensa em controlar as condições no ambiente de trabalho, geralmente o que a gente quer é evitar alguns riscos, evitar agentes de risco. Quais são os principais agentes de risco? Eu nem falaria que é evitar, Douglas, eu falaria mais que é o ideal, em termos de higiene ocupacional, é evitar, mas tem vezes que isso não é possível. Mas, assim, os principais são os agentes químicos, os agentes físicos e os agentes biológicos. Físicos são qualquer tipo de... Eu poderia dizer que, na minha cabeça, que não sei se eu vou até errado, mas hoje os agentes físicos que eu vejo no ambiente, que me recordo todos aqui, são algum tipo de onda. Ou é ruído, que é uma onda mecânica, calor, que é uma onda infravermelho, está no infravermelho o calor. Então, você tem... É, tem que ver o calor aí, mas total, mas vibração. Que é também aceleração... Não, a minha comparação não foi boa, não. Mas é ruído, então, os físicos é... Ruído, vibração, calor, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, N, outras coisas, laser, por aí vai. Quando a gente fala dos agentes químicos, né? Qualquer substância química que está desprendendo o ambiente é um agente químico, então o pessoal tem que ter isso em mente. Os agentes biológicos são vírus, protozoários, bactérias, fungos e por aí vai, que possam causar danos à saúde do trabalhador, né? Então, estão todos esses agentes aí. Legal. Guilherme, quando você fala que é arte, né? Muita gente nem sabe que... Onde começou a agência ocupacional, na verdade, começou com a filosofia, né? Porque os primeiros casos de consciência de agência ocupacional que tem descritos são na Grécia Antiga, né? A hipótese que observava a toxicidade do chumbo na mineração. Você sabe dessa história aí? Você lembra ainda? Nossa, eu não lembro muito, não. Eu costumo brincar que o meu HD está seletivo, então está acabando a memória, então aí tem coisas que eu fui deletando. Mas eu lembro do Hipócrates, mas não lembro muito bem o que ele fez, não. A gente fez essa observação de contaminação de toxicidade do chumbo, né? Quem trabalhava com essa parte de mineração. Mas aí também depois veio o Plínio, o velho, que foi um estudioso romano. Ele percebeu o risco de saúde com trabalhadores na parte de zinco e enxofre. E aí ele chegou a criar até uma máscara. Você sabe como era essa máscara? Era a bexiga de porco ou de um animal? É a bexiga de animal. Qual animal especificamente aí você está sabendo demais, cara. Não, então foi chute, tá? Eu vou ser muito sincero que não foi chute total. Que aí ele fez para proteger de poeiras e de chumbo, né? Então, assim, você vê que máscara não é uma coisa de nova, tão nova assim. Já tinha algum pensamento de proteção das pessoas. E vamos lá, porque a história vai ter muita coisa e a gente vai ter que ir citando aqui para manter a continuidade. Porque você vai pegar essas histórias, elas vão seguindo de séculos em séculos. Sempre tem alguma adição de algum novo povo. E é bem interessante quando você vai pegando, que já existe essa preocupação. Tem um médico grego também que descrevia com precisão a patologia de envenenamento de chumbo. E também reconheceu as posições perigosas dos mineiros de cobre, névoas ácidas. Então, assim, mesmo sem nenhum material, algum equipamento muito moderno, as pessoas já percebiam que tinha algumas coisas erradas em algumas situações. Com certeza, Rodrigo. Isso é engraçado, né? Que a gente separa para você pensar. É uma reflexão que eu estava fazendo até quando eu estava vindo para cá. Não sei se o pessoal que acompanha o podcast, eu nunca sei qual que é o assunto. Nunca não, né? Um às vezes ou outro a gente alinha, mas quase todos eu não sei o assunto. Eu estava refletindo, assim, que às vezes eu escuto muitas pessoas reclamarem que não dá para fazer higiene ocupacional, porque precisa disso, precisa daquilo. E aí, isso que você está falando, eu estou refletindo. Cara, esses caras faziam higiene ocupacional sem nada. Você para pensar lá, tipo, quantos anos tem isso daí? E já tinham pessoas fazendo algum tipo de higiene ocupacional. E não era com base em medição, né? Olha para você ver, às vezes conseguiam fazer proteções sem fazer medição. E, de novo, nós jogamos contra o patrimônio, né? Porque seria lindo a gente ficar e falar, olha, façam medição, meçam tudo, né? Não, higiene ocupacional é muito mais do que isso. E vai muito com observação também, né? Porque a gente vê muitos casos aí que o Rodrigo já citou, que tem a ver com metais, com mineração. Quando a gente pega lá para a Idade Média, eles começaram a observar os trabalhadores doentes, nas famílias também, os trabalhadores doentes. E aí, avançaram para estudar a higiene ocupacional, tanto para descrever as doenças que eles tinham e para prescrever já medidas preventivas, né? Então, o negócio que você falou, sem informação nenhuma, eles já começam. Está acontecendo um problema, como que a gente pode minimizar isso, né? E aí, nesse livro que um estudioso escreveu, em 1556, ele já colocou sugestões de ventilação em Minas. Então, assim, na Idade Média, algo bem antigo, já tinha alguns parâmetros de proteção, como ventilação, exaustão, que já reduz bastante as exposições. E a gente hoje falando que a gente não tem recursos, né, para prevenir doenças. Chega quando a gente vê isso que você falou, Gabi, 1.500 pessoal já estava entrando com medida preventiva. Olha para você ver. A silicose mesmo, né, que é bem comum aí, nessa época já era conhecida, né? Já sabia que tinha esse problema aí. Legal. E aí também tem o que, uma pessoa bem respeitada na agência industrial, né? Que é o pai da medicina industrial, que é um italiano, Bernardo Ramazzini. E tem até o livro, que foi o primeiro livro abrangente dessa área, que são as doenças dos trabalhadores. Esse livro continha discussões, precisas de doenças opções da maioria dos trabalhadores do seu tempo. E aí, sim, isso foi uma boa base de como continuar todo esse trabalho de higiene passional que se segue até hoje, né? Você chegou a ler esse livro aí, Leandro? Você tem nessa biblioteca? Não, isso não. Eu não sou muito fã de história, não. Mas o Bernardino Ramazzini, eu lembro dele, com certeza. É o pai da medicina do trabalho, né? E a pergunta dele tinha lá, né? Qual que é a sua profissão, né? Então, ele começava a anamnese dele perguntando qual que era a atividade que a pessoa desempenhava, porque ele sabia que ali poderia gerar consequências e várias exposições a determinados agentes, né? E não sei se vai ter aí. Vai ter a mãe também. Esse aí é o pai da medicina, mas vai ter a mãe, que é a Alice Hamilton, né? Não sei se a gente vai falar da Doninha aí. Tá chegando. Mais três parágrafos pra chegar nela. Então, beleza, beleza. Ô, Leandro, mas aproveitando que a gente tá fazendo muito webinário, usando muito zoom, esse é um livro bom de você ter atrás, da Silício Estante, da câmera, pra ficar bonito, né? Você fala, ó, esse livro aqui, ele que revolucionou. Não pode ser só PDF dele, não. Tá, eu vou comprar ele e botar atrás da Silício Estante pra deixar comigo. E aí, por exemplo, ali na Revolução Industrial, principalmente, né? Onde a gente começou a ter, bom, a mudança do modelo de trabalho e a gente acrescentou aí muita preocupação com esse tipo de coisa, né? Principalmente aí em relação à higiene ocupacional. Na Inglaterra, no século XVIII, eles começaram a estudar muito aquela questão da fuligem. Tem até um filme. E aí passa 50 episódios e eu tô aqui falando do mesmo filme, que é o filme dos limpadores de chaminé lá. E aí isso surgiu até uma lei lá na Inglaterra, né? Que protegia esses limpadores de chaminé contra os efeitos da exposição da fuligem. E também foi nesse mesmo período que começou a desenvolver ações de compensação no trabalhador em relação a esses danos provocados na saúde deles, né? Que é uma coisa que a gente tem até hoje, né? É, a tal da insalubridade que a gente escuta muito aí, né? Que a gente vivencia ela aí, tá? Tá aí a famosa multa pra tentar compensar de alguma forma a perda da vida de um trabalhador. Ainda mais que nessa época da evolução industrial, a gente ia pegar até... Porque aqui no Brasil também ela reflete muito, só que um pouco depois, que eram situações que a família toda trabalhava, né? Nas fábricas. Então eram crianças, eram as mulheres também, os homens. Então eram situações que se algum membro da família ficasse doente ou morresse, realmente afetava demais. Ainda afeta. Porque não tem como não... Esse é um grande problema pra todo mundo. Mas era uma época que sim, era muito mais pesado. E você pega, né? Quando tá uma família inteira, poderia uma família inteira adoecer também, né? Como era todo mundo trabalhando, era muito comum isso, né? No Brasil industrial lá, na formação da indústria brasileira. E no mundo era comum, né? A gente ter as famílias. O pessoal precisava ganhar dinheiro. Não tinha essa questão do trabalho infantil e tudo mais. Então isso é sem sombra de dúvida. Miliano, agora como você tava querendo falar, agora é a doutora Alice Hamilton. Que ela foi, como você falou, a mãe da Jane. Pode falar. Acho que você tá mais... Ela é mais nova, você tá sabendo mais. Não, cara. Até que eu não sei muito dela, não. Porque eu só me lembro muito dela. Porque todo congresso e todo evento que eu vou nos Estados Unidos tem o Hamilton Club. Que é como se fosse um clube de higienistas ocupacionais. E que você paga pra você participar e tal. Aí você tem um lounge todo sofisticado. Aí eu sempre lembro dela. Porque toda vez que eu passo lá, tá só a galera pomposa no Hamilton Club. Então aí eu só lembro muito dela também. E eu acho que, assim, um pouco da história dela que eu lembro. Ela que começou nos Estados Unidos, ela é americana, né? A fazer higiene ocupacional. E se a gente for parar pra pensar nela, lá em 1800, né? Que eu acho que ela, não sei, 1800 lá vai pedrada. Sem nenhuma técnica, sem nenhuma lei. Num país extremamente machista. Extremamente preconceituoso. Quando uma mulher começa a fazer higiene ocupacional e conseguiu salvar. Eu acho que tem algum dado, eu vi em algum lugar que tem um dado de quantas vidas parece que ela conseguiu salvar. Mesmo sem fazer medição e muitas outras coisas, né? Então, assim, ela é um exemplo por causa disso. Pela trajetória dela em um país extremamente preconceituoso também nessa época. E você pegar os dados que ela salvou quando ela estava viva, né? Mas o trabalho que ela fez continuou, né? Então, assim, ela continua salvando vidas. Sim, com certeza. O interessante é que ela surpreendeu mesmo, sabe? Ela chegou, vamos dizer assim, a elite, né? Ela surpreendeu os proprietários das minas, os gerentes de fábricas. Porque ela trouxe evidências mais palpáveis, né? Entre a exposição às toxinas, a exposição aos agentes e as doenças dos trabalhadores. Então, ela meio que assustou todo mundo, já mostrando propostas definitivas mesmo sobre como eliminar condições de trabalho prejudiciais. E tocou, assim, na ferida mesmo, né? Que a gente vem falando também. Como que uma higiene ocupacional bem trabalhada afeta a empresa como um todo, né? Não apenas os trabalhadores. Ó, Gabi, isso é sensacional o que você falou. E eu queria que todo mundo que está nos vendo ou nos ouvindo para para refletir aqui. Às vezes, quando você parar, né? Que está nos ouvindo ou nos vendo, parar para pensar assim, ah, esse empresário não quer investir em higiene ocupacional. Isso não é uma prioridade dele, etc. É parar e pensar. E a Alice Hamilton? Lá em 1800, lá vai pedrada, sem nenhuma lei ainda. Como que ela fazia? Porque você falou muita coisa muito legal, Gabi. Ela trouxe resultados palpáveis. Enquanto a gente estiver focando em só fazer medição, só fazer medição, só fazer medição, isso não é um resultado palpável. Na verdade, é um resultado financeiro, né? Porque o cara vai ver a conta que ele tem que pagar, ele vai falar assim, putz, não, não vou fazer isso não. Isso é caro para caramba, isso é caro demais. E aí, como que a Alice Hamilton conseguiu fazer isso tudo nessa época sem leis? Uma das coisas é porque ela sabia o que era higiene ocupacional. E nessa época, nem existia medições, assim, né? Então, ela fazia muitas dessas coisas que a gente está falando aqui sem medições. E a gente aqui em 2020, 2020, reclamando, ainda que a gente não tem recursos, que não tem... Cara, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer coisa demais, gente. Nossa, é... Eu fico... Essa história dela é literalmente o que é que eu paro para refletir e falar. Será que não dá para fazer nada mesmo? Olha o que é que ela fez. É sensacional, sabe? A gente tem que tomar ela como um exemplo mesmo do que foi feito. É, e foi a partir do trabalho dela, né? Que as agências federais e estaduais nos Estados Unidos começaram aí a investigar mais, né? Sobre as condições de saúde na indústria. E começaram aí, então, a se desenvolver programas de conscientização do público, né? Que levou aí à aprovação também de leis, de atos de compensação. Alguma das leis mais famosas, né? Que foram marcos aí que ela ajudou a... As ideias dela ajudaram a aprovar. A lei de segurança em minas, a lei federal de segurança em minas de carvão, e minas metálicas e não metálicas. Tinha também a lei ocupacional, lei de saúde e segurança. Então, assim, o que ela fez foi realmente muito importante para que começasse a pensar nisso e também para oficializar, né? Alguns saberes que já vinham aí, historicamente, sido pensados. Com certeza. E, Leandro, quando a gente vem para o Brasil, agora já é um pouco diferente, né? Igual eu falei, aqui foi o que o pessoal fala muito. Como o processo de escravidão foi longo e, depois disso, ainda teve muito... O trabalho foi... As condições de trabalho eram ruins, o povo não estava se importando de como ia ser. Demorou um bom tempo ainda para se aplicar segurança para os trabalhadores no Brasil. Tanto... Mas, ainda assim, a gente também teve uma pessoa que foi revolucionária para essa área. A gente conhece muito bem ele da revolta das vacinas do Rio de Janeiro, o pessoal não queria tomar. Mas o Oswaldo Cruz, ele foi um dos primeiros a realizar estudos e trabalhos em combates de doenças. Ele, como ele era um epidemiologista, né? Então, o foco dele era em doenças, mas eram doenças que estavam afetando os trabalhadores. Então... E a família, né? Então, era como malária, ansilostomose, que capacitavam os trabalhadores. e ele já começou a fazer esse trabalho aqui no Brasil também, sem leis, com todo mundo contra, porque, pelo que eu lembro, eu já fiz umas aulas sanitárias, ninguém queria tomar vacina. Tanto que eles tiveram que obrigar as pessoas a tomarem vacina nessa época. E será que nós estamos tendo um retrocesso também? Igual a gente está fazendo um flashback aí, tem uma galera também que é antivacina, né? Então, será que nós vamos precisar de outro Oswaldo Cruz aí para vir? É o doutor Drauzio Varela agora que está fazendo, se substituindo aí. Eu só escutei ele. Pois é, mas você pega esse trabalho, né? Então, começou muito com agentes biológicos, né? Eu acredito que para os agentes físicos e químicos devem ter demorado bem tempo ainda, né? Porque a processo de industrialização do Brasil também, aliado à escravidão, isso tudo que você falou, levou muito tempo, né? Então, assim, até... E aí tem todo o tempo de latência dessas substâncias químicas. Então, você pensa, a gente tem que ter... Quando a gente tinha escravidão, etc., ninguém estava aí para os escravos, né? Então, os caras morriam, não tinha nem aí, estava nem aí. Depois começou o processo de industrialização realmente do Brasil. Aí, até as pessoas que ficavam expostas, adquirindo a doença, levou tempo, né? Então, assim, aí vocês devem falar, se bobear, foi só lá em Getúlio Vargas que deve ter começado alguma coisa. Acertou em cheio, hein, cara? Já teve uma lei antes, em 1919, que é a lei de acidente de trabalho, que ela foi feita na área de proteger mais os empregadores, ela era bem mais forte para os empregadores, mas foi só com Getúlio que começou a ficar pesado mesmo essa área. E aí nasceu o nosso querida adicional de insalubridade, né? Não sei se já tinha esse nome, mas foi lá que surgiu esse negócio. A nossa herança, anexo 13 da NR15, vem daí, lá do Getúlio. Ele fez bastante pela higiene ocupacional e os trabalhadores ainda, né? Ele estava muito jogado nessa época. E um pouco depois, em 66, que aí foi criada a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Famosa Fundacentro. Reza a lenda, né? Reza a lenda, que foi uma pressão aí porque o Brasil estava tendo muito acidente de trabalho. Será que a lenda é só isso mesmo? Não sei. Quem estava lá que eu perguntei, eles falam, reza a lenda. Então, ninguém sabe ainda, né? Os dados eram meio omissos nessa época, podemos dizer assim, né? Pouquinho, né? É, situação complicada. Mas aí a Fundacentro, ela tinha um compromisso perante a Organização Internacional do Trabalho, né? Então, assim, acho que teve essa ligação. O Brasil estava fazendo política externa e teve que ter essa... Ser força interna também, né? Não adianta você apoiar, ficar pensando fora, querer ajuda e não fazer dentro de casa também. E a gente já estava atrasado, né? Em relação a outros países como os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, a gente comentou que agora o adicional de insalubridade já vinha desde 1917. Então, só que depois, bem depois, né? 44, que a gente começou a pensar aí mais seriamente em saúde e segurança. E lá em 70, a gente teve a instituição das 28 normas regulamentadoras, né? As famosas NRs que a gente tem até hoje. Ô, Douglas, só uma coisa para a gente parar para pensar e refletir de novo, porque é sempre bom a gente contextualizar a situação atual e a prática de muitos profissionais de trabalho, da segurança dos trabalhos. Se a gente for parar para pensar, igual você falou aí, foi 44, né? Que foi o Getúlio que instituiu essas questões aí, mais ou menos. Anos 40, vamos colocar aí. Cara, anos 40, nós estamos de 2020. Eu ainda vejo muitos profissionais ainda não conseguirem desapegar da insalubridade. São 80, quase 80 anos. 80 anos e a galera não desapega da insalubridade. E aí, eu volto ao ponto de novo. Volta, olha o que a Alice Hamilton fez, o que o Bernardino Ramazzini fez, o que as outras pessoas fizeram. É a gente ficar ainda dependendo de medição, de adicional de insalubridade para conseguir fazer alguma coisa. Bom, eu realmente acho que não é por ah, o empresário não quer. lógico que vão ter aqueles que não vão querer. Mas eu ainda acho que é um despreparo dos profissionais. Porque as pessoas ainda não viram. A gente voltava o que é higiene ocupacional, o tema inicial desse podcast. Vejam só os exemplos que essas pessoas aí fizeram. E uma coisa que eu estava refletindo quando eu estava vindo aqui também para gravar esse podcast. Eu estava no carro perando para pensar comigo. Não sei se vocês concordam comigo. se você pensar em qualquer empresa que tem necessidade de ter um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, ela vai precisar de um técnico ou de um engenheiro de segurança do trabalho. Bom, a meu ver, eu ainda não consegui pensar em nenhuma indústria, então não vou falar que são todas, mas a grande maioria, se ela necessita de um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, ela vai ter um risco a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, talvez não, mas eu ainda não consegui ver uma empresa que tem necessidade desses profissionais que não tenha pelo menos um ruído e alguns agentes químicos. E aí eu me pergunto para os profissionais que estão nos escutando aqui, bom, eu não trabalho com higiene ocupacional, e eu não faço higiene ocupacional, mas por quê? Porque eu vejo assim, se você está ali, será que não tem um risco físico, um risco químico, um risco biológico nesse ambiente? E olha o que essas pessoas fizeram, e às vezes, quando tem, essa pessoa vai lá só falar de insalubridade. Então, eu acho que está na hora de mudar. Não sei se vocês concordam comigo, é difícil para mim desassociar a presença de um técnico, uma empresa que necessita de um técnico de segurança, um engenheiro de segurança de higiene ocupacional. Se chegou ao ponto de precisar desse cara, ele vai ter um risco físico e químico, pelo menos, biológico talvez não, mas físico e químico pelo menos vai ter. Guilherme, foi bom você falar nisso, que tem as etapas, também, de reconhecimento, né? Sim. Isso, que vieram para... que é bem a base da higiene ocupacional, né? Você pode falar das quatro etapas? Vamos lá, a gente fala de tem antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. É bem isso, né? Quantas empresas não estão passando por mudança de projeto, mudança de layout, construção de novas linhas, mudança de linhas, compra de máquinas, compra de insumos, etc. Isso tudo é uma gestão de higiene ocupacional. Isso é uma etapa de antecipação. Será que não está entrando alguma coisa ali que eu não deveria ter uma atenção especial e dar um foco? Será? Bom, principalmente na hora de agentes químicos, quantos insumos estão entrando ali naquela empresa que eu nem sei o que é? E aí, depois você vai. Ah, e aí chega ao ponto, gente, é outro absurdo, tá? Que é uma prática comum e às vezes o pessoal vai ficar meio com raiva de mim ainda. eu acho um absurdo chegar a um ponto de que entrou alguma coisa na fábrica e etc. E o profissional de segurança vai descobrir que isso aí só depois que dá um problema. E ele virar pra mim, ah, mas eu não sabia. Isso é uma falha tremenda do profissional. E aí, qual que vai ser a resposta? Pra uns que já devem estar fazendo um bico aí pra mim que eu tô falando isso. bom, o seu papel é saber o que que tá entrando ali. Ah, mas eu não fui... A tendência a nós, seres humanos, é tentar achar um outro culpado pro problema. Mas o culpado é você. Você tem que estabelecer processos pra antecipar qualquer risco que acontece nessa empresa. Então, a gente tem que ter esse controle. Tem que ter, sabe, é... Todos os trabalhos que eu fiz, que a gente foi, que eu trabalhei, tinha uma etapa disso. a gente tem que saber como que vai entrar alguma coisa na empresa que eu não sei o que que é. E esse é um dos nossos papéis. É isso que os profissionais têm que saber, né? Isso é antecipar. Depois tem que reconhecer. Se eu não peguei na antecipação, será que sobrou alguma coisa ali ainda? Eu tenho que fazer um reconhecimento de riscos, eu tenho que mensurar o tamanho desse risco ou também tem os riscos que eu peguei que ia entrar. Mas, mas, eu não consegui eliminar. Ele vai ter que entrar. Mas, e aí, será que ele está em qual dimensão? Qual que é a grandeza desse risco? Depois, avaliar, que aí é quantificar esse risco e depois, controlar. E aí, eu fico pé da vida, que eu vou ficar pé da vida, que a gente já falou isso em outros podcasts também. O cara vai lá e faz um monte de medição. Entrega o relatório das medições para o dono lá para a pessoa e vai embora. E não propõe nenhuma medida de controle. Gente, isso é um absurdo imenso. Isso é um absurdo, porque você gastou o dinheiro do cara para fazer medição e você sabe o que você entregou? Nada. É a mesma coisa de você ir a um médico, um médico te passa uma pancada de exame, aí você vai lá, entrega os exames para ele, ele pega esses exames, olha os exames, te devolve e te manda para casa. Você não vai ficar puto com esse médico? Desculpa, mas se eu vou no médico, ele me mandou fazer um monte de exame, eu gastei uma grana violenta, aí beleza, eu volto no médico, entrego o papel para ele, ele olha tudo, devolve o papel, eu falo assim, pode ir embora. Cara, é o comparativo. E aí para para refletir, você não está fazendo isso não? Muitos. Quantos profissionais não estão fazendo isso? Quantos estão implementando programas de controle? O que é controlar risco? É colocar um programa de conservação auditiva, por exemplo, é um programa de proteção respiratória, é implementar um um EPC, um equipamento de proteção coletiva, é eliminar um risco, opa, eu vi que tem uma substância aqui que não podia estar aqui, às vezes eu troco, substituir, o agente, isso deveria ter sido feito lá na antecipação, mas às vezes passou. Então, isso que a gente tem que ter, é ter um programa de controle médico, saúde ocupacional, um PCMS de óculos, tem que estar andando junto lá, para saber como que estão os monitoramentos biológicos. Esse é o nosso papel, isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. E isso que você falou, na questão da antecipação, não tem como não falar da questão das FISPICs, que você podia ter previsto e deixou entrar. E a gente vê uma reclamação muito comum, a FISPIC é ruim, não demonstra direito a composição dos produtos. Para a gente que é química, eu acho que a gente sente mais a dor disso, de pegar uma FISPIC muito ruim. Para quem não viu, nós temos um episódio também só sobre FISPIC, do podcast, pode acompanhar lá depois. Mas é uma etapa crucial, você, antes de comprar o produto, está alinhado com o setor de compras, vê a composição, se precisa exigir alguma coisa do fabricante, porque se isso não é feito, vai jogar lá para o reconhecimento de risco e vai empurrando esse problema. E é uma coisa que você pode resolver, às vezes, de maneira fácil, só substituindo um produto. E aí, Gabi, você tem o poder nas suas mãos. É o seguinte, eu preciso de tal FISP, porque a FISP está mal elaborada, você não deixa o produto entrar. Aí você vira para o fabricante, ou você me dá uma FISPIC boa, ou eu não compro o produto. É simples assim, gente. Parece que a gente está falando de um negócio difícil, mas não. Você acha que um vendedor, na hora que ele tem que te vender um produto, você fala que você não está aprovando a compra do produto, porque a descrição desse produto, a FISPIC segurou a detarro, esse cara não vai pegar o químico que elaborou a formulação desse trem, e virar de cabeça para baixo e mandar fazer uma FISPIC e presta para você aprovar. Vai, gente. O cara quer vender. É isso que vocês têm que fazer. É esse o nosso papel. Exatamente. E a gente tem que pensar também nos benefícios que a higiene ocupacional e que a boa utilização dessas etapas trazem para a vida do trabalhador e também para a empresa. Não é, Leandro? É uma frase muito comum sua que a gente já até bateu nesse ponto várias vezes aqui no podcast, que às vezes a higiene ocupacional é vista a algo assim, ah, é para o bem maior, é para o bem do trabalhador, mas é para o bem da sua empresa também, né? Contribui com a saúde financeira, contribui com a imagem da sua empresa. Por exemplo, hoje se você tem uma empresa que acontece um acidente com o trabalhador, isso cai na mídia, qual que é o, sabe, o que que isso traz para dentro da sua empresa? Como que o marketing vai ver a sua empresa? Se você tem que pagar uma multa porque há alguma regularidade, qual que é o peso disso dentro da sua saúde financeira? E além disso, a gente tem a saúde do trabalhador, né? Sim. Ah, com certeza. E eu acho que aí, Douglas, é a língua do empresário. Então, muitas vezes, os profissionais querem vender higiene ocupacional do tipo, ah, você vai proteger seus trabalhadores, eles não vão adoecer. Não. Cara, pensa no lado dele. Isso aí é muito intangível para ele. Ele pode virar, mas ninguém nunca adoeceu aqui até hoje. É uma resposta comum. Mas, assim, aonde que vai estar a dor desse cara? Lógico que ele não quer que ninguém adoeça. Ninguém sem consciência, a não ser que o cara seja um psicopata, ele quer botar os caras lá para todo mundo se ferrar. Ninguém quer. Só se o cara tiver problema mental. Mas só que isso não é a língua dele. Ah, os trabalhadores não vão adoecer. Ah, eles não vão... Sabe, a pessoa tem que estar muito inteirada do que está acontecendo aí. E a gente tem que falar a língua dele. É onde que vai doer nele. É isso que você falou. É onde que vai doer no cara. É isso que a gente tem que levar. Qual que é o resultado prático que esse empresário vai ter? Não é os trabalhadores dele não vão ficar doentes. É, você não vai ter uma ação regressiva do INSS. Você vai ter problema na hora que você vai ter que indenizar esse cara. Ah, mas esse cara não ficou doente, não. Leva os casos de indústrias comuns, ações regressivas comuns, o mesmo tipo de indústria. Mostra, faz conta para ele. Hoje você gasta isso, isso e isso por aquilo por causa que você não tem tal XYG de controle. Ah, eu tenho que implementar um EPC aqui, um equipamento de proteção coletiva. Beleza, isso é caro. É, mas hoje o custo que a gente teria faz um projeto, mostra para ele em quanto tempo que ele paga o retorno, qual que é o retorno do investimento dele. A gente tem que pensar isso em ROI, retorno do investimento. Qual que é o retorno do investimento? O empresário fala nessa língua. A língua do empresário é ROI. Qual que é o ROI? Pronto. E aí a gente tem que trazer esses números. É, e é interessante também quando a gente pensa em eficiência de processo, né? que hoje em dia todo mundo quer ser o mais eficiente possível, gastar menos e obter o melhor resultado. Imagina um cara trabalhando, exposto a uma substância química que, sei lá, deu uma dor de cabeça no funcionário. Como que fica o trabalho desse cara? O quão eficiente ele está sendo, o que você poderia extrair de melhor ali naquele processo? Então, entender de processo, entender de responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira e responsabilidade com a vida humana também, né? A gente não pode deixar isso de lado. Não, é de forma alguma, né? Isso que eu estou falando. O nosso grande papel no final das contas é levar em conta a vida dos trabalhadores. Mas, às vezes, isso é intangível para grande parte dos empresários. Só que, isso que a gente, assim, a gente, para vender, que na análise, a gente já teve podcast de vendas também, a gente não tem que falar a língua do nosso cliente. A gente virar igual o exemplo nosso. Ah, nós temos o equipamento XYZ que te faz isso e isso. O cara vai virar assim, e eu com isso? O que tem a ver? Eu não quero saber, vai me dar o resultado do mesmo jeito do outro? O cara, ah, não, não sei, não. A gente tem que falar onde é a dor do cara. A gente vai trabalhar onde é. No laboratório que você trabalha, você tem o suporte que você tem aqui, você tem uma equipe dedicada para te investigar. A maior proposta olhar o seu projeto e te dar as análises que mais se enquadram para você ter o melhor custo-benefício e conseguir ganhar o projeto. É isso que a gente faz. Você vai ter alguém que você pode ligar e contar a qualquer momento para esclarecer uma dúvida e te ajudar a fechar um negócio? Você vai ter um prazo de entrega de sete dias úteis? Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que nós fazemos. Não é falar que nós temos o equipamento mais top do mundo e que com isso a gente entrega mais rápido com maior qualidade. Não é isso que a maioria dos clientes querem. Leandro, lá no início você também falou como a higiene ocupacional como sendo também um meio de avaliar os impactos que a empresa pode causar no meio ambiente e nas comunidades vizinhas. E aí eu queria que a gente analisasse um pouco isso. Acho que até pensando um pouco na perspectiva que o Douglas colocou da percepção da empresa perante a sociedade. A gente tem grandes exemplos de como que pode impactar de fato o que está em volta ali do local. Eu queria que você discutisse um pouco para a gente. Como que a higiene ocupacional também está ligada com essa percepção de meio ambiente, de comunidade vizinha? Como que você enxerga isso? Então, Gabi, para mim é o seguinte, o problema é que como que eu enxergo higiene ocupacional? Uma vez eu ouvi uma frase que eu posso estar atribuindo à pessoa errada, mas eu vou falar. Foi um parceiro nosso, Paulo, da Ambientec. Ele virou para mim em uma conversa que a gente estava tendo, eu acho que não sei se foi no Congresso da BHO, alguma coisa assim. A gente estava, o pessoal reunido, o Paulo virou e falou assim, higiene ocupacional está dentro dos muros da empresa. E qual a diferença do impacto ambiental do impacto ocupacional? É só a escala. A higiene ocupacional está dentro do muro. Na hora que passou o muro da empresa, passou assim, um problema ambiental. Entende muro, pode ser o chão também, etc. Então, está fora do redondo da empresa. Então, se você pega ali, se uma empresa tem problema de ruído ocupacional, ela tem uma probabilidade de ter um problema de ruído ambiental. Porque isso aí pode estar extravasando os muros daquela empresa. se ela tem uma exposição a agentes químicos, a um trabalhador. Isso aí, dependendo de como que vai estar, isso aí pode gerar também um impacto ambiental. Vibração, mesma coisa, riscos biológicos do mesmo jeito. Então, eu entendo que muda de higiene ocupacional para a parte ambiental, é a escala. E, tipo assim, tomou uma escala muito maior e saiu do muro da empresa. Então, isso está impactando para fora, ou para baixo ou para cima também. Então, quando a gente vai contaminando o sol freado, contaminando a atmosfera, etc. Então, essa visão é que eu tenho, que eu entendo que é a questão do higiene ocupacional e ambiental. eu acho que pensando um pouco na visão do empresário, é interessante a gente pensar que hoje em dia a indústria, as empresas, as companhias, elas muitas vezes querem alcançar um valor simbólico, né? Muitas das vezes, hoje, a gente tem grandes, não são grandes empresas, grandes companhias, grandes signos, literalmente. Ah, a gente tem a Apple, a gente tem a Ferrari. Então, eu acho que todo empresário quer que a sua empresa seja conhecida como um símbolo, né? Dentro do seu ramo. Ou até mesmo para o mundo. Imagina o impacto negativo de você ter alguma coisa exposta na mídia. Trabalhadores adoecem, trabalhadores morrem, trabalhadores acidentados. Qual que é a carga negativa que isso traz para o seu negócio? Então, acho que falando a língua do empresário e pensando principalmente nessa questão de meio ambiente, pensando na sua empresa, fora do muro, isso é muito interessante da gente levar em conta. Não, com certeza, Douglas. Eu queria só fazer uma brincadeira, mas você falou da Apple, da Ferrari, também tem analíticos, é igual a face também, são símbolos aí que eu acho também que o pessoal tem que se inspirar. Mas é, com certeza, porque ninguém quer ter sua imagem manchada, né? Com essas coisas. A gente vê, e detalhe, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho da ação judicial ou tudo que ela tiver, ela vai quebrar, ela não aguenta pagar. Ela não aguenta pagar. Imagina uma ação coletiva ali de muita gente que teve um adoecimento ali. Cara, é impagável. Qualquer empresa vai quebrar e vai virar pó. então, assim, eu temo em dizer, nenhum empresário quer ver alguém se estrepando, morrendo ou ficando doente. Só se o cara for um psicopata. Não é à toa que se o doutor pediu um milhão de exames, vai fazer. Se pedir EPI, vai dar EPI, etc. Só que isso aí é tangível para o cara. Então, a gente tem que pensar uma forma de mostrar para o empresário o resultado que a gente vai impactar para ele. Então, é essa reflexão para não manchar realmente a imagem da empresa. Ainda mais hoje em dia que a gente vive nesse mundo de rede. A gente tem uma grande rede de informação. Tudo vaza, tudo a imagem. Então, eu acho que deve ser uma preocupação imensa para essas empresas. Isso aí. E, Leandro, para quem está começando aqui na Agenda Passacional agora, está novo na área, como que é esse mercado? Como que você vê que é o mercado da Agenda Passacional no Brasil? Tem um futuro bom? O que você espera também? Rodrigo, sendo muito sincero, eu acho que tem muita gente desperdiçada no mercado. Muito sincero, muito sincero. porque o que eu vejo de profissionais hoje no Brasil, a gente fez um estudo e a gente tem em torno de 400 a 500 mil profissionais da área de segurança, contando técnicos de segurança e engenheiros. Então, nem entrou os higienistas ocupacionais nessa brincadeira que se tem alguém de fora, tipo nós. Nós somos higienistas ocupacionais, eu e você, os meninos lá ainda podem ser, eles ainda são, mas eles ainda podem virar ser engenheiros de segurança do trabalho, se quiserem. Nós dois, um tempo como nós somos químicos. Mas então, a gente está falando de 400 a 500 mil profissionais. Aí você pega quantos realmente atuam, aí eu volto naquele ponto, que empresa que precisa de um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho que não tem disposição a agentes físicos, químicos e biológicos? que empresa hoje faz uma boa gestão de HOA? Então, assim, para para pensar. Hoje eu acho que não tem a quantidade de profissionais que precisa para executar um bom trabalho no mercado. Eu acredito que tem um grande mercado aí. E aí, de novo, o que essas pessoas têm que aprender? Elas têm que aprender quais são os resultados práticos que a engenharia ocupacional pode levar para um empresário. porque assim vai ficar mais claro. Assim vai ser mais fácil dele investir. E se você pegou essa sacada aqui, você vai ser o primeiro a executar. O mercado é muito amador ainda. Então, aprimore porque, cara, o que eu vejo pelo menos dos alunos do método da Galfasta, todo mundo que está ali aprimorando e que pegou o negócio e começou a implementar, os caras estão deslanchando. Já foram promovidos e tudo mais porque tinha um monte de técnico ou engenheiro de segurança na empresa, só que ninguém fazia. Eles foram lá e fizeram. Foram lá e fizeram. Pegaram conhecimento, fizeram e foram promovidos e ganharam conhecimento. Então, as pessoas, eu realmente acredito que tem um espaço grande porque o mercado é amador e assim, de novo, para para pensar o que você está fazendo hoje na sua empresa. O que você está fazendo agrega valor? É isso que a gente tem que buscar agregar valor a todo momento. A gente pode encerrar, né? E é bom a gente lembrar também sempre do que as pessoas fizeram antes, igual você falou, a doutora nos Estados Unidos sem nada conseguiu revolucionar. Você também pode revolucionar dentro da sua própria empresa aí só com alguns princípios básicos mesmo. com certeza. Então, a gente pode ir ficando por aqui, né? Já Vamos, qual vai ser a hashtag, Sim. Podia ser a Alice, hein? Pode ser, Alice, boa. Alice, hashtag Alice. Acho que vai gerar despertar uma curiosidade, né? Então, quem tiver assistido até agora aí, comenta lá, quem está no YouTube, faz um comentário aí embaixo, hashtag Alice, que a gente quer ver quem chegou até o final aqui desse podcast. Foi um podcast assim, meio nostálgico, né? Olhando para trás, trazendo reflexões aí para a galera poder usar no futuro. E eu acho que isso é muito importante, porque olhando para trás que a gente vê os erros, vê onde a gente acertou e é o nosso alicerce para que a gente realmente possa construir aí um futuro para não errar mais, para errar menos, no mínimo, né? Sim. Com certeza. Como eu falei, esse material está na Fundacentro, a gente vai deixar disponibilizado aqui no YouTube. E quem quiser se interessar mais por história, esse material é muito bom, bem completo, igual é bastante do mundo e do Brasil. Fechou. É isso aí, galera. Então, a gente vai falar hoje. Quem quiser mandar sugestão de tema, né? Que a gente está aberto também, então escreve aí nos comentários do YouTube, pode ir lá e deixar para a gente discutir também temas que interessam para vocês também. Isso aí. Valeu, gente. Até a próxima e que vocês continuem respirando bem por aí. Tchau.